Oi, Fátima! O que está aí? O que está aí? Dá-me um cúi. Cúi também. Por aqui. Tomava cúi. Não, não. O que está aí? Fátima? Oi. É bom. Não, não, não. Fátima, não, não, não. Fátima, não. Fátima, não. Fátima! Fátima, não. Fátima, vamos lá! Você vai comer? Você vai comer? Aste! 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 Cuidado! Aste! 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 Bye!